E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge e a gente vai estar iniciando hoje o Cristianismo Prato. Todas as sextas-feiras a gente vai refletir um pouquinho, conversar rapidamente sobre como o Evangelho comunica com todas as áreas da vida. A gente vai entender que temos nosso irmão Levi em Guiné-Bissau, servindo como missão, mas nós temos hoje aqui em João Pessoa, aqui aos nossos terredores, profissionais que estão também servindo ao reino de Deus. Pregando o Evangelho e servindo ao Senhor para a glória dele. Então como é que nós podemos trazer à prática esses conceitos teológicos, esses conceitos de visão de mundo, de cosmovisão? E a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre isso. Então o primeiro versículo que eu gostaria que a gente lesse é esse agora que vai aparecer no próximo Stories. Então, Paulo fala de não se conformar. Não se conformar com a mentalidade desse mundo. Em Colossenses ele fala de filosofias vãs e sutis. E a gente tem que refletir sobre isso, sobre esse não se conformar, o que é se conformar com o mundo hoje. Muitas vezes a gente é cristão no coração, a gente tem a fé, a gente crê que Jesus morreu por nós, mas a nossa mente não opera com a mente bíblica, não opera com a cosmovisão bíblica. E o que é que isso significa? Significa que a gente imagina às vezes que estar no domingo lá é sagrado, é para Deus, mas o resto da minha semana não é. O resto da minha semana é minha parte secular, é minha parte que eu tenho que viver a minha vida mesmo e Jesus não tem nada a ver com isso. E nós queremos que não. Nós queremos que Jesus tenha tudo a ver com toda a nossa vida e nós vivemos para a sua glória em todo o tempo. Então é esse debate inicial que a gente está fazendo aqui, que a gente vai continuar todas as terças, trazendo tópicos e assuntos relacionados a esse tema. Deus abençoe e até a próxima terça.